A CIDADE NO BRASIL Nesse morro, atravessamos um riacho, perto tem um matagal. Onde está o caminhão? Depresta, tá? Não se mexam. Por que fez isso, Raquel? Por que fugiu com ele? Ele não tem nada a ver com isso, Neto. Era? Contou pra ele, não foi? Do equipamento. Sei que é pra lá que vocês estão fugindo, não é? Eu não contei nada pra ele. Tá pensando que eu sou burro? Sabe, o melhor quando você rouba tratores é que ninguém consegue localizar. Eles não têm número de série. A única maneira deles pegarem é se algum linguarudo bater com a língua nos dentes. Neto, escuta aqui. Deixa ele fora dessa história toda. Saia da minha frente! E faz esse garoto calar! Pegue as coisas dela. Não! Não! Não, meu filho! Meu filho, Neto! Meu filho, Neto! Deixa eu pegar meu filho, pelo amor de Deus! Neto! Meu filho, meu filho! Neto! 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Dê-n-dê! Dê-n-dê! Eu preciso ir atrás dê-n-lhe! Eu já estou farto de você, Raquel! Pra onde foi o David? Não sei, o Iber fugiu quando a Coisa Verde apareceu. Afinal, o que era aquilo, Matt? Só sei que é melhor a gente dar o fora antes que David avise a polícia. Vamos pro trailer, arrumar tudo. O equipamento tem que estar pronto, os tiras devem estar a caminho. Vamos! Eu não saio daqui, Nat. Você vai ter que me matar primeiro. Aquela coisa horrível tá com meu filho! Pegue ela, Ben. Vamos! Pegue! Nat, não! Por favor! Para, Nat! Vamos embora! Meu filho, Nat, para! Vamos! Vamos embora. Vamos embora! O que é isso aí? Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL